A NASA proibiu esse jogo. Sabe por quê? Numa época que não existia nem videogames, nem computadores pessoais, Steve Russell, estudante do MIT, tinha acesso ao supercomputador PDP-1. Como bom nerd, inspirado pela sua literatura favorita de ficção científica, The Le Mans Cary, ele resolveu usar o computador para fazer uma simulação de batalha espacial. Space War logo ficou famoso e foi distribuído para todos os laboratórios que tinham um PDP-1. Os cientistas da época gastavam mais tempo jogando jogo de navinha do que simulando bombas atômicas com esse supercomputador. E é por isso que a NASA e todos os laboratórios dos Estados Unidos proibiram Space War. Mas a história não acaba por aí. Em 1972, os amantes desse jogo se reuniram para fazer um campeonato. E a revista Rolling Stones ficou de olho. O que é que esses supercientistas estão se reunindo para ficar jogando jogo de navinha? E é por isso que, sob uma perspectiva atual, muitos ainda consideram esse como o primeiro jogo de videogame da história. E isso porque ele é uma aplicação feita para o entretenimento, tem começo, meio e fim, marcação de pontos, uma história baseada no livro que dá o lore da aplicação, além de ter campeonato e ter sido publicado em uma grande mídia. Agora pasme, Steve Russell ainda está vivo e uma vez por mês ele vai no Museu do Computador nos Estados Unidos ligar no PDP-1 o Space War original e gera campeonatos para todos os visitantes do museu. Vou lá, hein?